Jesus que está em casa, seu amigo, está te libertando nessa noite aérea Estava cheio ao grosso em Betânia Mas amigo Pedro, seja o seu companheiro Eu fico agora em chamar o mestre nosso amigo Pois nosso irmão está doente, quase a morrer Foram chamar Jesus aonde ele estava Dizendo Lázaro e Jonas está morrendo Jesus responde, essa imprevidade não é pra onde? Mas é pra honra, nem para nós, Deus Não te preocupas porque nosso irmão está dormindo Vai na porta, pois ele é amigo meu Depois de quatro dias o mestre chega lá Marta e Maria chorando no reciclo Dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão é quem tu ama, são te ouvido Jesus responde, mata, eu sou a vida O teu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Se achem bem, o povo tem que levantar O pai que me ama e falam que Levem lá no grupo Mostrem onde ele está Marca, tia Pega, pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de certo esperava Ninguém de certo esperava O que estava Pra acontecer Aí o dono da vida Ele chegou Deixar a conta do grupo Que diz Lá no grupo Que diz Lá no grupo Vem para fora Não sei se veio ou não Ou sei que 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 veio ou não Só sei que nisso eu creio Só no peço acabou Lá no peço chegou Mas chega não demorou Chegou para te curar A eternidade sana O médico já falou Que não tem paz acabou Que não tem como viver Agora será morrer Mas Jesus hoje te dá vida Vida, vida, vida Hoje recebe vida Vida, vida, vida A presença da vida Vida, vida, vida Hoje Jesus te ressuscita 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 Teus sonhos Ressuscita Tua vida Ressuscita Tua casa Ressuscita Família Ressuscita Tua história Ressuscita Tua fé Hoje Ele ressuscita Hoje te põe de pé Deus hoje vai ao duplo Tu me chega até a porta Me chama o meu nome E depois fecha a cola Hoje o mal cheiro sai Com a vida se refaz Recebe tua vitória E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde Hoje o mal é o mundo Mas olha isso Olha isso Olha isso Mas aqui tem milagre Hoje 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 Percebe aqui Hoje 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 tem resposta Aqui Hoje 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 Jesus te visita Hoje Visita onde Deus hoje te levanta Escreva uma história Hoje 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 Mas também tem vitória Levar a tua vida Porque não passas Hoje Meu amigo Te exigiu